Volta a Itajaí com 10 dias de evento durante o aniversário da cidade. Além dos 70 tipos de cervejas para degustação do público, o evento também tem uma área gastronômica repleta de comidas boas. A Tainá Costa, que esteve lá na festa Raízes de Itacoaras, esteve também na outra festa, mas tá muito bom esse trabalho, hein, Tainá? Quando o assunto é música boa, comidas saborosas e cervejas para todos os gostos, não tem como não lembrar do Santa Catarina Bierfest. Na sua segunda edição, o evento voltou a Itajaí para dar mais sabor à programação de aniversário de 163 anos da cidade. O Santa Catarina Bierfest reúne cinco marcas itajaíenses de cerveja artesanal e outras cervejarias convidadas, totalizando mais de 70 rótulos para degustação. Além de contar com uma gastronomia farta. O mercado cervejeiro local, ele é construído por algumas empresas que já estão consolidadas. Então, há uns sete a dez anos atrás, essas pequenas empresas vieram lutando no mercado e desenvolvendo a característica de consumo da cerveja artesanal. E aí a gente, como uma produtora de eventos, resolveu fazer um evento para desenvolver, na verdade, a característica de consumo, é que as pessoas venham, conheçam todas as cervejarias locais e algumas visitantes. E a gente desenvolveu o Santa Catarina Bierfest. As novidades dessa edição incluem ainda 30 apresentações musicais, como o tradicional rock, mas ainda estilos como pop, pagode e sertanejo, para atrair todos os públicos. E além disso, o local é pet-friendly, então o Almigo de Quatro Patas é super bem-vindo. O SC Bierfest é para toda a família, todos os gostos, cores e idades. Bierfest é uma festa boa que a gente consegue ter uma oposição tanto das cervejas, quanto da gastronomia local. A gente consegue consumar outros sabores, outros nomes, tanto para fazer a junção da gastronomia com o chope e aí ter uma noção do que a gente tem na nossa região, não somente na cidade. Ah, é muito legal, os brinquedos, a comida, muito gostoso. E é muito bom se divertir com a família também, né? Sim. Estou achando super legal, uma experiência super diferente, né? Eu sou de São Paulo, eu vim ver minha tia, aí ela falou, Tá acontecendo a Bierfest, vamos lá conhecer, aí eu falei, não, vamos sim, eu estou super amando, muito gostoso mesmo o ambiente, as comidas, né? A música, muito legal. E para mostrar a variedade de gostos e sabores do Santa Catarina Bierfest, a gente tem uma mesa aqui recheada de comidas e cervejas que são servidas aqui. E a gente está aqui com o Jean para falar um pouquinho para a gente, quais são essas comidas aqui, Jean? A gente tem mais de 20 opções de alimentação no evento, aqui a gente tem o sanduíche oficial do evento, que é um sanduíche de costela desfiada, costela defumada 12 horas, pizzas, hamburgas, comida sem glúten natural, pão de alho recheado, a parte dos espetos, sobremesas, os cones de pizza e coxinha, a gente tem frutos do mar, o evento realmente está bem diversificado na parte gastronômica. Tem, é para todos os gostos realmente, né? Se o pessoal gosta de fritura, gosta de alguma coisa assada, tem aqui. Tem para todos os gostos, para o público infantil também, a gente tem a parte das doçuras, glosenas, pipoca, coquinho e a parte da alimentação e as refeições. E também a gente tem dois chopes aqui, quais são? A gente tem chopes frutados, aqui é um chope pilsen, nós temos 72 tipos de rótulo no evento, 72 tipos, isso dá uma grande diversidade e o evento está preparado para receber para todos os gostos de cerveja artesanal. E para convidar o pessoal que está assistindo lá, faz convite para a galera, chama para vir prestigiar o evento. De quarta a domingo, quarta das 18 horas às 24, até domingo às 10 da noite, o Santa Catarina Beer Fest está aberto, esperando todos vocês para vir confraternizar e tomar uma cerveja artesanal com a gente. Na quarta-feira agora abre às 18 horas e às 9h30 a gente já tem a banda GT80, uma banda de Itajaí, que faz a abertura do primeiro dia. E a gente vai se despedindo com essas delícias e eu vou ficar aqui com o Jean provando isso aqui. Volto com vocês. É, coisa boa! Lembrando que o evento vai estar aberto do dia 14, ou seja, quarta-feira, ao dia 18 de junho. E a entrada, quanto que custa? Hã? De graça! E quando você for, não esqueça de dizer que você viu Santa Catarina Beer Fest aqui no Balanço Geral. Ó, tô aqui porque eu vi lá no Balanço Geral, a Tainá me mostrou. Que legal, gente!